Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão no matter? No matter significa não importa. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ele queria sentir que os outros, não importavam quem eles eram, concordavam com ele. Ele queria sentir que os outros, não importavam quem eles eram, concordavam com ele. Me ligue quando chegar em casa, não importa que horas sejam. Call me when you get home, no matter what time it is. Call me when you get home, no matter what time it is. Não vai durar muito, não. Não importa quanto cuidado você tome. It won't last long, no matter how careful you are. It won't last long, no matter how careful you are. Não parece que eu perca peso, não importa o quanto eu tente. I don't seem to lose anyway, no matter how hard I try. I don't seem to lose anyway, no matter how hard I try. Eu estou sempre pensando em você, não importa onde eu esteja. Não importa o quanto custe, eu vou para o Havaí nesse verão. Não importa quantos livros eu leia, nunca é o suficiente. Estarei lá, não importa o que aconteça. Ele decidiu publicar o livro, não importa o que aconteça. Ele decidiu publicar o livro, não importa o que aconteça. Very good! Faça agora uma frase com no matter nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço do professor Newton and see you next class!